Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? De boa? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon, tá? Está no Xalão Centro Automotivo. Meu amigo, te convido a dar um conteúdo no nosso canal, ver se você gosta, dá uma volta aí, tá? Temos mais de 830 vídeos pra você que é amante de carro. Lembrando que somos especialistas na marca Honda, recebo Honda de todo lugar, graças a Deus. É uma marca que eu gosto, é um carro que eu gosto. Bom. Falando em Honda, eu vim aqui com vocês, proprietários de Honda, rondeiros, tá? Eu vim dar uma dica bacana aí que eu sei que muita gente não sabe, tá? Recal. Infelizmente, deu recal em alguns rondas e a gente, como é defensora da marca, estamos aqui pra falar com vocês, tá? O que eu faço quando eu recebo muito Civic na oficina, eu já, na hora, quando estiver fazendo o procedimento, eu já entro com a placa do cliente, ver se está precisando fazer o recall do airbag, tá? Pra quem não sabe, o Civic, ele tem o G8, ele tem o recall do airbag, do motorista, do passageiro, já tem até um vídeo falando sobre isso, e alguns Civic, os parafusos da bomba d'água. Muito cliente não sabia, já indiquei, ele vai lá, vai certinho. Então é o seguinte, hoje a gente está pra falar de três carros, infelizmente, tá? Civic Touring 1.5 Turbo 2019, 2020, entrou no recall, já vou explicar o quê? Acorde, Acorde 2019, também está no recall. HRV Touring 1.5 Turbo 2020, está na recall. E CRV 2019, está no recall. Então eu vou repetir novamente, pra vocês entenderem. Civic Touring 1.5 Turbo 2019, 20, recall. Acorde 2019, recall. HRV Touring, a Touring, tá? Turbo 2020 e a CRV 2019, tá? Bom, o que que acontece? Esses carros estão com recall de bomba de combustível, perda de pressão. Então, você vai fazer uma ultrapassagem, ele perde, o carro apaga, ele é porque ele corta a bomba de combustível cortes, tá? E é só em alta velocidade, tá? Você tem alta, ela corta, o motor morre. É perigoso, se tiver que fazer uma ultrapassagem, alguma coisa. Então, já teve vários relatos de os carros apagados, nada, em alta velocidade. E detectaram a Honda, a tecnologia de engenharia, que é a bomba de combustível. Então, está sendo substituído, você não paga nada. Mike, como que eu faço? Vai estar tudo na descrição do vídeo aqui, ronda.com.br barra recall. Entra lá, joga a placa do seu carro, agende em qualquer concessionária Honda do estado do país, tá? Qualquer concessionária Honda do Brasil, você espera em torno de duas horas para fazer a substituição da bomba. Fechou? E, galera, preste atenção numa coisa antes de eu deixar para vocês a foto aqui. Saiu uma lei, 14.071, em outubro de 2020. Se o seu carro tiver recall para fazer, e você não for por algum motivo de parcela atrasada, documento, seu carro pode ter 100 mil de documento. Não tem nada a ver, você faz o recall. Bom, a partir do momento que o carro tem recall e você não fazer, você não consegue mais transferir o carro e você não consegue mais licenciar, porque esse é item de segurança, tá? Então, fique atento aí. Se você tiver um Honda bravo, já corre lá, tá? Eu vou deixar a fotinha agora para vocês. Dá um print no vídeo aí. Para o vídeo. Lê certinho aí, bacana? Para você entender a situação e corre aí para agendar aí a sua revisão gratuita de troca da bomba de combustível desses carros aí. Fechou? Bom, espero ter ajudado vocês aí. Espalhem esse vídeo aí, galera. Joga no grupo aí para a galera que tem muita gente que não sabe. Vocês têm noção? Conta os Honda, eu não mexo na oficina, que a galera nem sabe que existe o recall. E ainda tem recall mais de 100 milhões, tá? Bom, de carro, tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.